No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Já conosco aqui no estúdio, Rogério Oliveira, é o secretário-geral, uma espécie de vice-presidente do sindicato dos servidores, não é Rogério? Bom dia. É, na ausência do Pedro Zanotti eu faço a vez dele. Você é o imediato. É, o pessoal fala que é o golpista. Seria o golpista. Mas não é o golpista não. Seria o primeiro-ministro. O Zanotti está trabalhando pela manhã, ele falou no governo do estado. No estado, ele dá o golpista. Bom, Rogério, eu vou estar em nome aqui do sindicato dos servidores, vamos falar sobre reajuste aos funcionários públicos de Guarulhos, né? Como é que está a negociação com a prefeitura? Nós tivemos até o momento duas reuniões oficiais de CPN com o Nilce, secretário de administração. E nós duas, nós saímos de mãos vazias. Por que mãos vazias? Eles apresentam que estão fazendo um estudo, fazendo um cálculo, vendo a melhor maneira de reagitar o salário. Mas efetivamente, uma proposta, ela não existe, está vazia. E aí, o que começa a causar uma preocupação. Porque o prefeito, no início do mandato dele, ele foi até as mídias sociais e falou que daria um aumento ao servidor. Promessa de campanha. E criou uma expectativa muito grande em torno disso aí. Olha, eu tive uma entrevista com o prefeito Gutsch, no gabinete dele, ele me disse que daria a inflação pelo IGPM. IPCA. IPCA, perdão. Aí, só complementando, parece que você se botou com lá no documento, pediram 20% de aumento, se eu não estou enganado. É, os sindicatos são obrigados a fazer a assembleia de campanhas salariais. Nós fizemos a nossa no mês de fevereiro. Então, o que acontece numa assembleia? O trabalhador, ele tem o direito de apresentar uma, criar uma proposta, aprovar ou não. O sindicato, naquele momento, ele pediu a inflação mais ganho reais, e essa proposta foi recusada, rechaçada. A proposta que ganhou foi a proposta do trabalhador, que é 20% no salário de todo mundo. E essa proposta do prefeito Gutsch, pelo IPCA, como é que é vista? Então, quando você fala em você fazer a composição da infração do período, não existe ganho para o trabalhador. Existe uma coisa que empata. Empata, teoricamente, financiamento com a cesta básica é diferente, o transporte é diferente, saúde é diferente, então você coloca o trabalhador numa condição de prejuízo. Então, toda vez que você faz uma correção de infração, você está diminuindo o salário do trabalhador. O IPCA estaria em cura, Tonimais? Acho que provavelmente entre 3,5% ou 4,5%. Para 20% você está longe. Muito, muito longe. Vocês acham que uma negociação aí vocês poderiam ceder até quanto, Rogério? Então, o sindicato não pode se posicionar, eu cedo isso. A proposta que eles fizerem, nós vamos pegar essa proposta integral e vamos levar para um assembleia trabalhador. É o trabalhador que fala, está bom, não está bom, e a partir dali você tira os outros encaminhamentos. Agora, existe, acho que uma disputa, uma reivindicação muito forte em relação ao vale-refeição, não é, Rogério? Está muito defasado? Ó, eu sou até suspeito para falar isso, porque quando você pega o valor do vale-refeição hoje, ele é um valor fechado para 30 dias. Então, você recebe o valor pelo mês. Você recebe aí 450 reais. Se você dividiu isso aí por 30 dias, vai dar uma média de 22 reais, 22,50. Vai ter que dividir pelos dias úteis, né? Então, o correto seria, mas como o nosso vale-refeição ele é fechado, o pessoal faz esse cálculo certo, é que seria 22 dias. São os dois, vai dar 22 reais e alguma coisa. Mas, se fizer uma pesquisa hoje no mercado e a pessoa conseguir se alimentar com esse valor, está dentro de uma razoabilidade. Agora, eu não sei onde você consegue almoçar em Guarulhos com 20 reais. Se tem, ótimo. Agora, é muito difícil. E tem uma outra questão que está imbuída na questão do vale-alimentação. A maioria dos trabalhadores utiliza ele para fazer compra de supermercado. Tanto que você tem a opção de escolher ele VR ou VR. Só uma dúvida. Isso aqui é pago em dinheiro na conta do servidor ou é um vale mesmo? É um cartão de uma empresa que... Ele só pode ser usado para se adquirir alimentação. Alimentação. Na teoria, né? Exatamente. Rogério, se eu não me engano, a data base do funcionalismo é dia 1º de maio, que foi ontem. As discussões não estão atrasadas? Então, nessa questão, o que acontece? Ele tem até a data do fechamento da folha para fazer a negociação. Porque a data base é 1º de maio, mas o pagamento efetivo ocorre sempre no último dia do mês, no dia 30, 20, maior. Então, ele tem mais umas 2, 3 semanas pela frente? Sim. Na verdade, ele pode fazer isso, Pedro. Até o dia anterior ao pagamento. Desde que pague. Desde que pague. Importante ele pagar. Agora, tem toda uma questão. Tem que ir para a Câmara Municipal. Primeiro vai para a nossa categoria. A categoria aprova. Dá um ok para ele, leva para a Câmara Municipal. Os vereadores também têm que aprovar. Normalmente, alguns vereadores querem se sobressair e ficam fazendo uma emendinha. Pedra em vista. Eu acho uma tremenda bobagem para a Câmara, com todo o respeito dos vereadores, que eles não podem modificar nada. É claro, sendo um palco político, não é, Pedro? É claro, utilizando como espaço político. A única coisa que eles podem fazer é rejeitar. Qual é a vantagem? Rejeitar? Só de fazer palanque mesmo. Exatamente. Mais alguma reivindicação da categoria? O RJ ou o Vaché? O STAP protocolou já o pedido da discussão. É importante para o servidor público ter um regime jurídico único. Mesmo porque você pega a CLT, você pega a lei municipal, que é a 1429. Existe muita perda para quando você é seletista. Então, nós já pedimos, já protocolamos. Aí o prefeito, ele acompanhou todo o processo que ocorreu em 2015. Inclusive, eu acho que aquilo ali fortaleceu ele muito politicamente para ele vir ser o prefeito da cidade hoje. Então, nós esperamos que ele traga essa discussão e já está, na nossa opinião, com tudo o que está acontecendo no âmbito nacional, previdenciário, reforma trabalhista, é o momento exato de a gente fazer a discussão e aprovar um regime jurídico correto. O Almeida deixou uma maldição no ar, que vocês iriam se arrepender de não ter aprovado aquele RJU dele. E também, o RJ, só complementando, aproveitar, ou seja, aconteceu muitas críticas em 2015, mas então não era em relação ao RJU, era em relação a alguns pontos do projeto. Alguns pontos. Da forma como ele foi elaborado. Quando você pegava o regime jurídico, numa negociação, alguém vai perder alguma coisa, alguém tem que ceder alguma coisa. Lógico. O servidor estava disposto a ceder algumas coisas. Só que, quando você pegava o Código Disciplinar, ele era totalmente prejudicial ao trabalhador. Quando você pegava a questão do QCAN e da sexta parte, eles queriam zerar todo mundo, colocavam numa mesma faixa. Não era justo. Dava para negociar, quem tem três recebe duas, quem tem quatro, era possível negociar. Mas aí eles deixaram passar, também teve uma grande intervenção com as associações. Tinha pessoas ali que... Porque é um jogo. Quando você faz esse jogo, o que acontece? Quem está junto, ele pode usar de duas formas. Deu certo porque eu estava junto. Se deu errado, foi eles que fizeram o mal feito. Então, nesse jogo aí também, não dá para culpar só o Almeida. Então teve o secretário, teve associações. Com o próprio sindicato, nós também tivemos a nossa falha. Nós demoramos para colocar peso de que não aceitavam. Nós aceitamos uma discussão no início, meio que vaga. Então você ia falar, o artigo 45, vamos discutir ele. Ah, depois a gente vê. Até aquela coisa cria corpo mesmo, falasse não. Não dá certo. Isso não vai dar certo. E agora, a Previdência Municipal, o CAMEI, tem chamado vocês para conversar? Até o momento, não. Não houve nenhuma discussão? Nada, nada, não. Porque se bobear, vai ficar à mercê da regra federal, né? É, então, mas para a cidade, para o trabalhador, o seletista que entrou até 2002, tem uma regra, quem entrou depois tem outra. E aí vai equalizando de um jeito que não é bom para a Prefeitura e não é bom para o servidor. É aquilo que eu falei. Alguém vai ceder alguma coisa. Então o trabalhador tem que ter o menor prejuízo possível. Mas também a Prefeitura não pode arcar com grande prejuízo. Então fica naquela coisa. Aí o pessoal até brinca. Fica aquela fala da Dilma. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. E no final todo mundo perdeu, né? Atingir a meta e dobrar a meta. Agora, o Rogério Luzo diz o seguinte. O prefeito Gutt amanhã manda uma proposta de reajuste pelo IPCA. Qual é a reação do sindicato? Vai ser reprovada automaticamente. É? Não tem acordo? Não tem acordo. Porque não condiz com a verdade do que aconteceu. Você não vai no mercado hoje... Eu vou te falar... Vou fazer uma propaganda da Helmers aqui. A maionese Helmers, ela estava R$7,50 no Nagu Monte. Eu já comprei essa maionese a R$3,39 no começo do ano. Então você vê que dobrou o preço dos alimentos. Aí você pode pegar no preço do arroz. Eu vou em mercado. Eu adoro esse mercado. Ou na rua. Então eu vou... Mas aí você recebe aquele... Eu falei no mercado, né? Cobrar a propaganda depois. Porque você tem que ir. Você vai acompanhando. Aí você vê e fala... Poxa, mas a escala está muito do que está acontecendo no país. Olha, mas provavelmente o governo vai usar o argumento de que a cidade está com dificuldades financeiras. Ou seja, a possibilidade de parar no tribunal do trabalho é grande, então. O que acontece? Nós entendemos que a cidade passa por uma dificuldade. Nós entendemos que houve algumas coisas que ele fez para economizar dinheiro. Só que assim, quando você pega um prefeito que cria 1.200 cargos, é muito complicado você dizer para aquele que está trabalhando, que prestou concurso, de que não tem dinheiro. Então eu, se eu fosse um bote, eu não chamaria nenhum. Ele tem um quadro eficientíssimo, que pode cobrir tudo o que ele precisa. Ele tem servidores totalmente qualificados. Você pega a área da saúde, os enfermeiros, por exemplo, a maioria deles tem pós-graduação. Você pega os auxiliares de enfermagem, a maioria deles já são enfermeiros. Trabalhando, ganhando salário de auxiliar de enfermagem. Então, se você fizer uma analogia para outras funções, você pega um auxiliar administrativo que fez gestão em saúde, que fez gestão em educação, ele tem um quadro perfeito. Ele só tem que ir lá pegar essa pessoa, valorizar e colocar para fazer aquilo que ele precisa. Não é possível que você não tenha, no meio de 22 mil servidores, esses 1.200 especialistas que ele precisa. Não é possível. São cargos políticos, né? São necessários, né? É. Em todos os governos. Infelizmente, né? Infelizmente. E aí, na semana passada, veio o advogado aqui, daquele pessoal que... Marcelo Santos, se não me engano. Que falou o que o Pedro disse, que não considera aquele pessoal servidor. Exato. Não é não considerar eles servidores. É porque você existe uma categoria que estudou, que se preparou, que se formou, que prestou concurso, que passou por uma seleção natural e que está lá ganhando 1.200 reais. Aí você tem esse cara também, mas ele não passou por esse processo. Não estou dizendo que ele não tenha as qualificações, mas aí ele vem por um apadrinhamento político. E nós sabemos que o apadrinhamento político contra o servidor é bem provável de acontecer. Porque ele acaba votando em coisa contra o servidor para defender aquele pessoal dele que está lá. O comissionado não pode ser sindicalizado? Todo mundo pode ser sindicalizado. Todo cidadão do país pode ir lá no Estado e ficar sócio. Porque existe uma categoria chamada sócio-voluntário. E vai ficar sócio, vai contribuir, vai pagar uma taxa mensal e nós vamos defender. Agora, o que se discute é a representatividade. Nós representamos esse trabalhador? Representamos sim. Ele está no quadro de servidores. Os secretários, nós representamos os secretários? Representamos, ele está no quadro do servidor. Entendeu? É isso. A questão é quem você representa, se pode ficar sócio, se não pode. É quem você realmente representa. Nós representamos eles? Representamos. Desde que eles estejam sócios? Não. Não, ele está no quadro do servidor, nós representamos. Só para finalizar, quando é a próxima reunião com o secretário Nilson, a CPN? Quinta-feira. Agora nós marcamos um ato. Quando? Quarta-feira, a partir das 17 horas, no Paço Municipal. Quarta-feira, agora, amanhã? Amanhã? Amanhã. Não, não. Quarta ou quinta? Hoje é terça. Então, quinta-feira. Mas um ato não pode prejudicar a negociação, Rogério? Não, um ato traz uma atenção do prefeito que a situação está ficando insustentável. Você vai ter uma reunião de manhã com o secretário Nilson, de administração? Não, vai ser na quinta-feira. Então, a nossa assembleia é na quarta-feira. É a anterior mesmo. É a manhã mesmo. É a anterior. É a anterior. Amanhã, 17 horas, no Bom Clima? No Paço Municipal. Tá certo. Obrigado, Rogério, pela participação. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Ponto final da lição de hoje. Eu tenho todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Estaremos em volta mesmo, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá.